E dando sequência então a nossa maratona de entrevistas no preparativo da Campus Party 2018 na linha lá direto do Pernambuco, Genésio Gomes. Boa tarde, Genésio. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aí com vocês. Estou aqui disponível para os ouvintes estarem em dúvida aí do que a gente faz na Campus. Poxa, muito bacana. Genésio, Genésio, que é um professor apaixonado por empreendedorismo e inovação na área da educação, não é, Genésio? Isso, eu sou professor universitário há 10 anos, acho que há mais de 10 anos. E inclusive nessa área propus um projeto novo, inovador, chamado Células Empreendedoras. Esse projeto acabou ganhando destaque aqui em Pernambuco, depois nacionalmente. E foi por causa dele que a Campus me achou e me chamou para ser curador também na área de empreendedorismo e educação. Poxa, bacana. Você então é curador de um fórum que vai falar sobre o futuro da educação. Isso, a ideia do fórum é realizar primeiro uma série de debates sobre o tema na área da Campus. E o mais importante também é chamar, ter alguns convidados que juntos dentro de uma sala de futuro, que a gente chama o nome da sala, vai propor soluções reais para a mudança da educação do Brasil. Então, a partir daí, juntando essas palestras com essa sala do futuro, no final, a gente propõe, ou seja, é como se a gente recomendasse soluções de inovação da educação da Campus para a melhoria da educação no Brasil. A gente já fez isso, por exemplo, na Bahia, e a gente teve uma repercussão muito boa onde as soluções que a gente propôs lá, hoje, estão sendo implantadas pela Secretaria de Educação, por exemplo, da Bahia. Ou seja, é um fórum, de fato, que quer mudar, não vai ficar só na conversa, entendeu? Quer tanto debater a educação, como também propor melhorias implantadas após a Campus Paz. Entendi. Agora, assim, na sua visão, até como professor e uma pessoa que está diretamente ligada à educação, mudou muito o jeito de se ensinar nos últimos anos, na última década, nas últimas duas décadas? Por que esse assunto de falar sobre o futuro da educação está em pauta? O que é que mudou? Na verdade, o que mudou é a mentalidade. Existe já um domínio geral de que a educação precisa mudar. Mas que, na verdade, a gente não vê essa mudança nas universidades e escolas, entendeu? É como se, globalmente, a gente tivesse tido uma evolução de desenvolvimento humano, de o que é que a universidade deve ser, o que é que a escola deve ser, mas que a gente não tem isso na prática nas escolas e universidades atuais. Então, o que a gente tenta tentar fazer é fazer com que essas mudanças cheguem nas escolas e universidades. Porque as escolas e universidades foram criadas para atender o modelo industrial, por exemplo. E elas estão lá do mesmo jeito. Você entra numa prova de aula hoje e é a mesma composição de cadeira, de forma de ver, e de décadas atrás. E o que a gente tenta tentar trazer é como é que a gente propõe mudanças para que isso se reflite dentro das escolas e universidades atuais. Existem várias iniciativas legais e é exatamente isso que a gente tenta debater na Campos. trazer essas iniciativas muito boas e fazer com que essas iniciativas tenham uma replicabilidade maior no maior número de escolas universitários nesse país. Entendi. Agora, deixa eu trazer para você um assunto, uma experiência pessoal minha. Eu lembro, na verdade, eu já saí da escola faz bastante tempo, mas na ocasião que eu estudava aí no meu ginásio, não sei nem como é que chama hoje ainda, quinta, sexta, sétima série, eu lembro que foi bem no começo que estavam aparecendo os celulares, as agendas eletrônicas. E naquela época, há 20 anos, tinha muito essa discussão se o aluno poderia usar ou não uma calculadora para fazer a prova, se ele teria, enfim, como é que seria o uso desses gadgets naquela época que eles estavam aparecendo. Na sua visão, como é que o aluno ou como é que as escolas podem incorporar, porque na verdade agora todo mundo tem um smartphone e na verdade acho que agora a gente não tem mais essa obrigação de deter o conteúdo, porque se você tem um smartphone ali com o Google, alguma coisa, você vai atrás do que você precisa. Hoje o smartphone virou uma ferramenta para se usar na escola, para se ensinar a aprender? É, vamos lá. Eu tenho a visão seguinte, que esse modelo antigo, ele foca muito a escola e a universidade no modelo de carreira, né? Por isso que você precisa de um agrado curricular para poder desenvolver uma certa profissão, tá? Só que no mundo atual a gente acabou com esse modelo, assim, da profissão e do modelo de carreira para a profissão, porque arruiu, vamos dizer assim, essa característica do emprego, né? Hoje a gente tem que cada vez mais lidar com a questão do não emprego. Não existe emprego da pessoa ser um empreendedor, da sua própria profissão. E aí é esse modelo novo, é um modelo que deixa de lado o modelo de carreira, emprego, para ter um modelo de resolver problemas, né? Então é o mundo das oportunidades e problemas. Então o celular agora, ele passa a ser uma ferramenta para a gente resolver problemas. Se você pegar as escolas e universidades como entidades que vão resolver problemas sociais, aí você começa a colocar o aluno, a ele usar ferramentas de forma prática para ele, de fato, transformar o conhecimento que ele obtém na escola em certa utilidade para a vida prática dele, entendeu? Quando você proíbe, é como se fosse aquele modelo antigo, que você proíbe para que ele preste atenção no conteúdo da aula, por exemplo. Mas na verdade, na hora que a gente coloca o aluno para resolver um problema real, pelo contrário, a gente vai querer que tenha celular e computador em sala de aula, porque senão não tem como ele resolver um problema real, entendeu? Agora, deixa eu trazer uma discussão um pouco mais humana para esse sentido. Na verdade, vamos discutir junto aqui. Se a gente pensar que todo mundo hoje está querendo ser empreendedor, está querendo ser o seu próprio chefe, está querendo montar a sua própria empresa, quem é que vai trabalhar nesses lugares, né? Da onde vai vir a força de trabalho? Até porque a gente tem modelos aí autônomos com robôs que estão dispensando muito a força de trabalho humana. E se todo mundo vai ser empreendedor e se no seu ambiente de trabalho não vai ter trabalhador, como é que você faz para essa produção realmente acontecer, né? Enfim, isso não vai dar um crash, não vai dar um bug no sistema de trabalho? Não, na verdade, sempre vai existir o trabalhador, é um perfil. Só que o que vai existir cada vez mais é uma terceirização do trabalho, né? Então, por exemplo, o trabalho vai ser cada vez mais em rede, né? E as empresas vão estar terceirizando os serviços. Vou dar um exemplo da própria campus. Se eu pegar a campus partner, ela tem pouquíssimas pessoas trabalhando na campus. E quem faz uma campus em determinada cidade, 80% são pessoas que são daquela cidade, não são funcionários da campus. Por exemplo, né? Ou seja, mas existem trabalhos, existem várias entidades que são terceirizadas que realizam trabalho. Então, por exemplo, eu sou a entidade terceirizada da campus. E estou realizando um trabalho de Recife para São Paulo e para todos os campos. Então, isso é um exemplo de como o sistema é funcional. Existe um trabalho, né? Os empreendedores trabalham, né? Todos trabalham. Aqueles trabalham, muitos, sem ter uma força de funcionário, né? Eles começam a se terceirizando o trabalho de outras startups, de outras pessoas, entendeu? Entendi. Agora, o seu fórum, ele vai acontecer várias vezes? É um fórum que está sempre lá funcionando? Ou ele tem data e hora específica para acontecer na campus? O fórum, na verdade, eu era curador de empreendedorismo da campus, muito tempo, né? Fiquei curador de empreendedorismo aqui da campus de Recife por três edições. E aí, eu tive essa sugestão, falando com os idealizadores da campus, de promover a inovação na educação dentro da campus. Porque ele teria um veículo muito grande para a gente promover esses mudanços que é na educação, né? E daí, a gente decidiu que vai fazer esse fórum, não em todas as campos, mas em campos espalhados, de forma que a gente promova a inovação na educação. Então, por exemplo, teve na Bahia, não teve em BH, mas vai ter agora em São Paulo, entendeu? Entendi. Então, inclusive, pode ser que existe uma mudança de tema nos fóruns. O fórum da Bahia se chamou Universidades Empreendedoras. Esse fórum agora já se chama Futuro da Educação, que é para trabalhar também a questão das escolas, né? Porque a Universidade Empreendedora já não embarcava esse ambiente das escolas. Entendi. Então, não é todas as campos que tem o fórum. É uma coisa combinada, que a gente vê quais são as campos que tem mais interesse, ou que a gente também tem interesse em fazer o fórum. Entendi. Bom, eu sei que a sua área é uma área que desperta muito interesse. Certamente vai ser um fórum bem concorrido. As pessoas vão querer ouvir o que você tem para falar. É você mesmo que vai fazer o fórum? Você vai ter convidados? Como é que funciona essa parte? Isso aí, a gente tem, como eu falei no começo, a gente tem uma grade de conteúdo bem bacana. Essa grade, são quatro painéis. Uns são sempre painéis, ou seja, são três, quatro pessoas que falam. Eu, na maioria das vezes, às vezes estou mediano ou estou falando sobre o Células Empreendedoras, que é o meu projeto. Mas tem vários projetos bacanas que estão vindo. Um deles, por exemplo, tem representantes da Singularity que estão vindo, que é uma universidade da NASA, que é super importante. Então, a gente tem uma educação aí para promover inovação no mundo. Tem pesquisadores importantes aqui do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, que trabalham com inovação e educação de ponta. Então, a gente tem um painel de abertura chamado Futuro da Educação. Depois tem um painel só sobre iniciativas inovadoras na educação, que tem a Singularity, tem o Células e tem outras entidades que estão inovando na educação. Outro painel só com cases de alunos que surgiram e despontaram, devido a essas iniciativas de inovação na educação. Então, tem cases fantásticos de alunos que estão hoje bem sucedidos no mundo, no contexto aí que surgiram de iniciativas que foram colocadas, a educação em pendurão nas universidades. E, por fim, a gente faz um painel de emprega dessa discussão que a gente vai ter todos os dias da campus. A gente vai ter uma discussão sobre inovação na educação, que soluções a campus daria para o futuro da educação no país. E a gente faz um painel no final para entregar esse memorando para algum representante do governo de São Paulo. Poxa, que bacana. Então, é uma coisa assim que não fica só na parte da discussão, mas vai atrás de algum resultado prático também. Isso, exatamente. Os painéis são sempre só para atrair o debate. Entendi. Mas que o principal é essa sala do futuro, onde a gente discute com vários convidados que vieram para o fórum e estão atuando de forma diferencial no país para debater e construir um memorando. E esse memorando é entregue ao governador e, depois disso, tem reuniões periódicas de realização do que a gente propôs após a campus. Perfeito. Ou seja, é para valer mesmo. Não é nada para... Legal. É muito legal porque a gente percebe que, realmente, não basta só falar. A gente tem que pôr a mão na massa. E, realmente, se a gente quer exercer o nosso papel de cidadão, exercer a nossa cidadania, a gente tem que, sim, discutir e levar as nossas ideias para frente, porque, quem sabe, o governo não compra essa ideia e a gente consegue emplacar aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente conhece e fazer do nosso país um lugar um pouco melhor, principalmente na parte da educação que a gente está muito carente. Não é, Genésio? Isso. Vou dar um exemplo. A gente fez um fórum lá na Bahia, que é o primeiro, e a gente está, hoje, implantando várias soluções com a Secretaria de Educação Profissional da Bahia. Inclusive, toda a comissão da equipe da Secretaria de Educação Profissional da Bahia está na Campus São Paulo participando do fórum. Ou seja, é um exemplo do que a gente quer fazer na real, entendeu? O próprio superintendente de Educação da Bahia está, dentro do fórum, já debatendo também. Então, é uma coisa cíclica, onde a gente vai aumentar cada vez mais o número de pessoas que estão debatendo o tema para colocar esse tema mais adiante. Legal. Outro exemplo que eu vou dar é, por exemplo, a gente fez um livro, ano passado, chamado Ensino de Empreendedorismo no Brasil. E a coordenadora é a Rose, ela vai estar lá também lançando o livro. E esse livro é uma coletana de boas práticas de educação empreendedora no Brasil. E esse livro vai ser difundido também lá na Campus São Paulo. Então, já é algo que a gente, de fato, quer mudar na real, entendeu? Não está brincando, como você falou. Muito bom. Genésio Gomes, falando diretamente do Pernambuco. Muito obrigado pela sua ligação. Foi um pouco atrapalhado para a gente conseguir. Afinal de contas, você é um embaixador importado, né? Importado aí do nosso Nordeste. Espero que você passe um tempo muito agradável aqui em São Paulo. E que você arranje um tempinho na sua agenda, que eu tenho certeza que é muito corrida, para passar lá no stand da Rádio Geek, no nosso estúdio móvel, que a gente vai estar fazendo a programação da rádio 24 horas ao vivo, lá direto da Campus. E aí você passa lá, toma um café com a gente e bate um papo, explicando das palestras e das pessoas que estão falando no seu fórum, ok? Fica aí o meu convite para você, então. Obrigado, muito obrigado por estar aqui. E feliz aí de estar debatendo a inovação da educação no Brasil, porque essa é a minha praia, isso é que eu adoro fazer. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Imagina. Obrigado a você, Genésio Gomes. Nós estamos na programação do Tarde Geek, no Romando Gabriel Pazotto. Vamos agora de música e daqui a pouco a gente volta. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.